E ae galera, seja bem vindo a mais um vídeo dessa vez galera, estou fazendo esse vídeo para um amigo meu que ele pediu para fazer um vídeo porque ele está começando a jogar agora e não sabe jogar muito, não sabe fazer algumas coisas, então eu vou ensinar ele aqui meio que a jogar, opa tá, então no nome dele é Marcelo eu vou ensinar ele, estava cavando aqui e achei essa mina abandonada cadê o... e quando eu vou, estou meio perdido aqui, quando eu sair daqui eu volto Voltei galera, então, estava naquela mina, então estou aqui, eu ainda não fiz casa, nem nada mas porque tinha uma... nossa, eu era um rico de Minecraft, eu tinha tudo, tinha ferro, tinha ouro, tinha dois diamantes velho Eu... me perdi, ai eu tive que excluir o mundo, trágico Então, Marcelo, você... precisou é fazer um workbench, que eu sei que você sabe, a galera sabe também Então, ai vocês... clicam no botão direito e vai aparecer ai... clicam no botão direito de novo para abrir Aí, primeiro, você tem que fazer tocha, para fazer tocha, vocês pegam madeira eu não tenho madeira aqui, botar um aqui no meio, com botão direito, bota aqui e faz o palo que é o stick no inglês, palo no espanhol e graveto no português como é que está em espanhol, é palo aí, vocês botam aqui e o carvão aqui em cima, faz a tocha, porque eu não tenho carvão agora para fazer espada, vocês pegam o graveto, stick, botam aqui embaixo, no meio Pega pedra, diamante, ferro, madeira dependendo do que você quer fazer, bota um em cima e um embaixo faz a espada como a minha já está acabando, vou fazer uma Pronto picareta picareta pra fazer picareta, vocês botam três aqui em cima e dois, stick aqui embaixo pra picareta, pedra, diamante, etc. Então, quando você fazer isso, se você fosse do tipo de... gosta de minerar Aí vocês vão... pode quebrar o... o orquimedio só segurar o botão esquerdo ele vai batendo, batendo ai 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 e quebra Demora Demora Pronto Pra nadar, nenhuma... ninguém é burro que não sabe nadar no Minecraft Se souber pular, sabe nadar Opa... Tá morrendo afogado? Eita bom, eu vou morrer É só segurar o espaço que ele nada eu vou morrer Quase Então, ó, aqui tem... Tá, eu não sei pra que serve Mas o... a cana de açúcar é pra fazer papel Então... aí papel vai fazendo um negócio que eu vou... livraria Não sei o que... blá 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 Então... Eu vou deixar um... site Um site que... Ele ensina a fazer tudo De Minecraft Pra quem quiser olhar e aprender as coisas E você também, Marcel Pra vocês aprenderem Ok? Vocês entrem nesse site E... Vocês aprenderão a fazer tudo Então galera Por enquanto é isso Quem gostou Dê um gostei Quem gostou bastante Dê um favorito que ajuda muito Ok? E...